Atenção, hoje acontece o dia D de contratação a pessoa com deficiência, são mais de 500 vagas, né Patrícia Piazza, conta pra gente. Muita oportunidade, viu Manu, nada de deixar pra ano que vem, virada de ano, a hora é agora, viu, mais de 500 vagas, como você disse. Esse dia D é realizado aqui, olha, pelo SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Aceio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado de Goiás e também pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada, peguei a colinha aqui porque o nome é grande, e junto com o apoio do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Paulo Gonçalves, presidente aqui do SEAC, vai contar pra gente quem pode participar, como participar, já é hoje no período da tarde, né Paulo, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Manuela, bom dia pra você que está em casa aí assistindo a programação da TV Record. Então, Patrícia, vai ser hoje este evento, hoje é o dia D, é o primeiro dia em que nós estaremos ali reunidos na sede do Tribunal Regional do Trabalho para poder oferecer pra você, pessoas com deficiência, uma vaga de emprego, uma vaga que vai te dar esta oportunidade de você entrar no mercado de trabalho, ter de volta a sua dignidade, fazer parte dessa sociedade inclusiva. Então, vagas em quais áreas? São diversas vagas que serão disponibilizadas. Eu tenho lá, por exemplo, vagas pra você que é vigilante, pra você que é porteiro, auxiliar de limpeza, assessorista, telefonista, recepcionista. Então, são muitas vagas, são mais de 500 vagas disponibilizadas pelo segmento de asseio e conservação. E, geralmente, o salário, ele está em torno, assim, salário entre R$ 1.600,00 até R$ 3.000,00, com diversos benefícios, seguro de vida, vale transporte, vale refeição. Então, aí nós temos também uma farmácia que dá toda assistência para o trabalhador do nosso segmento. Então, estaremos lá hoje na Avenida T1, na sede do Tribunal Regional do Trabalho, te aguardando. Precisa ter experiência ou não essas vagas são abertas, inclusive para pessoas mais velhas, né? Idosas. Então, olha só, não é necessária experiência, eu só preciso que você vá lá pessoalmente. Se você tiver currículo, ótimo, você pode levar, se não tiver, não precisa. E, olha só, eu quero deixar uma dica pra você também, que tem mais de 50 anos, pra você também, viu? Nós estaremos lá pra te receber, pra te recepcionar com o maior carinho, com a maior dignidade, pra que você consiga entrar no mercado de trabalho. São 30 empresas que estarão lá, essas pessoas já podem sair empregadas hoje mesmo? Pode sim, olha só que legal. Tem mais de 30 empresas lá te aguardando, empresas do segmento, empresas idôneas, empresas que são sérias no mercado de trabalho. Então, as vagas oferecidas são vagas de carteira assinada e você tem todos os benefícios que um trabalhador possa ter. Inclusive, o Feirão se preocupou com a acessibilidade, né? Essas pessoas que forem lá hoje terão todo o amparo diante disso, com o pessoal de Libras, toda essa acessibilidade possível. Sim, sim, nós nos preocupamos muito com isso. É uma preocupação também do Tribunal Regional do Trabalho, o qual nós agradecemos aqui também a parceria, a dedicação. É um evento que vai marcar uma data histórica no nosso estado, porque são muitas vagas. Nós queremos dar dignidade pra essas pessoas. Então, estaremos lá te aguardando hoje à tarde, a partir das 14h30. Reversa pra gente o horário e também o local, pra quem está chegando agora. Então, pra você que está em casa aí, o local que vocês devem nos procurar, como eu bem falei, tem mais de 30 empresas lá te aguardando. Vai ser na sede do Tribunal Regional do Trabalho, ali na Avenida T1, no Setor Bueno. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Atendimento a partir das 2h30 da tarde, vai até 5h, 5h30 da tarde. Hoje, todo mundo será bem-vindo, né? Muitas oportunidades, como eu disse anteriormente, Manu, mais de 500 vagas, 30 empresas, mais de 30 empresas estarão lá conversando com essas pessoas, recebendo a documentação. Leva a documentação pessoal, que é importante, não precisa o currículo. Se você não tem experiência, não tem problema também. Inclusive, esses sindicatos têm parcerias com instituições que oferecem cursos, o que também é uma mão na roda, né, Manu? Começa hoje já a sua busca por uma nova oportunidade. Não espera o ano virar, Manu. Combinado, Pathy. Pode deixar, é muita oportunidade mesmo. A gente agradece por todas as informações. E olha, gente, você não vai perder, né? Corre pra lá pra você aproveitar também.